Olá, 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 boa noite a todos. Muito tempo aqui, muito tempo não, né? Uns dias sem postar, peço perdão para vocês, mas vamos dar uma apimentada no canal, falar sobre Forex. Faz muito tempo que eu não posto sobre Forex, estou de olho aqui em um possível setup, certo? É o ativo K de JPY. Explicando para vocês, a grosso modo, vou utilizar aqui o nosso Pointofix. Basicamente, eu tenho observado uma certa demanda para descida, certo? E ela funciona atualmente como suporte. Porém, ela já nos deu uma longa e breve violinada, certo? Foi além. E nos momentos onde houve a participação de vendedores, a gente não conseguiu romper esse suporte. Nesse atual momento, eu projetei, então, este cara aqui, a partir desse topo aqui, e o 83.860, é a projeção. Essa é a minha área de negociação para compra. E também, para quem gosta de harmônicos, um Gartley bem torto, mas não deixa de ser um Gartley aqui, culminando na região D, 460. Certo, qual que é o alvo? Vamos lá. O alvo Scalp é o 705, então, aí 0,00, não, 0,300 pontos, sei lá, 240 pontos, pips, ou micropips, não sei. E depois, o outro alvo, e é esse que eu vou mirar, é o da subida. Então, nós subimos aqui, certo? E aí, não conseguimos completar. Então, eu descarto essa primeira subida. Geralmente, ela é a mais real de todas, né? Mas, desta vez, não foi. Eu já vou acreditar nessa daqui. Opa. Nesse cara aqui. Que é o mais próximo. Então, ele vai estar aqui para mim. Isso me dá um risco retorno favorável. Já conheço o meu risco. Minha área de negociação é ali, onde eu falei para vocês. E o retorno está bem legal lá em cima. Certo, galera? Então, só para dar uma apimentada, né? Só para falar um pouco sobre fórex. Faz tempo que eu não posto nada de fórex. É um vídeo curto sobre harmônicos e simetria. Certo? Essa simetria aqui também. Acho que era essa que eu queria falar para vocês. Exatamente. 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 Então, essa aqui é o meu alvo. Muito bem. Então, está aqui. Finalizo aqui um vídeo de quatro minutos rapidinho. Um ótimo domingo a todos. Tchau, tchau. Tchau.